Oi, bem-vindos a mais um vlog no canal. Hoje é um novo dia, uma nova história. Tô aqui arrumando minhas malas, só faltam algumas coisinhas pra colocar nela, pra finalizar. Hoje eu estou voltando para o Rio, vou passar o fim de semana lá. Hoje é sexta-feira e dessa vez eu não vou voltar pro Rio de ônibus, vou voltar de carro que meu pai chegou ontem pra me levar pro Rio. E é isso. As coisas que eu tô tentando guardar agora é tipo desodorante, maquiagem, perfume, mas todas as roupas já estão na mala. Hoje é um novo dia, uma nova história. Hoje é sábado, tem algumas coisas pra fazer hoje. Hoje eu preciso lavar meu cabelo, no centro de Caxias. Toda vez que eu volto pro Rio, eu tenho aqui no centro de Caxias, já virou rotina. Rotina não, né? Delay. Porque rotina é quando você faz todos os dias. É... Esqueci o que eu ia falar. Ah, tenho muitas coisas pra fazer hoje, só que tipo, agora eu não consigo lembrar. Eu também não anotei o que eu tenho que fazer hoje. Hum... E é isso, gente. Já tomei meu café, só que eu esqueci de gravar. Também esqueci de continuar vlogando ontem. É sobre isso. Tá tudo bem. Tchau. 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 Domingão, gente. Meu cabelo... Meu Deus. Depois eu vou ajeitar isso, é porque agora eu vou tomar café. Agora o look que eu vou usar tá aqui Depois eu mostro pra vocês Eu ia revitalizar meu cabelo Só que ele tá com um volume legal Então eu decidi não fazer isso Só que eu tenho que dar uma ajeitadinha nele Eu ainda não fiz isso Quando estiver pronto eu mostro aqui pra vocês o look Estou pronta, esse aqui é o look do dia Ai amei Fiz a mesma maquiagem de sempre Blush, protetor labial e protetor solar Só que eu inventei de fazer um delineado com sobrancelha de sobra Não gostei tanto, mas é o que temos pra hoje Fiz a mesma maquiagem de sempre Gente, agora eu tô em outro museu e eu sou apaixonada nessa conta da vista Tipo, olha só que brisca linda Gente, Débora também é cultura, tá? E tipo assim, tem muito tempo que eu não venho ao museu Eu acho que a última vez que eu venho ao museu foi em 2019 A viante da pandemia Eu acho que a gente tem muito tempo que eu venho ao museu Eu acho que a gente tem muito tempo que eu venho ao museu E dessa vez eu lembrei de finalizar o vlog, né? Porque geralmente quando é vlog eu sempre esqueço de finalizar E eu só lembro na hora que eu tô editando Dessa vez eu lembrei Bom, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Mais deixar um like E é isso, gente Até o próximo vlog